Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Que beleza! E vou logo dando um presentinho pra vocês, porque na hora dos votos sabe como é que é. Tudo bem. E com os presentes caros que você deu pra gente, a gente nunca mais vai esquecer você. Ô, Didi, na hora eu vou caprichar um xizão lá em homenagem a vocês. Eu só não tô entendendo uma coisa. Se você deu três cachimbo pra gente, isqueiro e cinzeiro, por que é que não deu fumo? Eu não falei que eu sou candidato? Falou? Pois é, o fumo vem depois. Tchau.